Olá, aqui é a Surya, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês o processo de criação de personagem que eu faço quando eu tô atuando numa peça ou em um filme, e mais especificamente agora em Alice Jr. 2. Eu me formei como atriz profissional em 2016, por aí mais ou menos. Eu tenho DRT de atriz, que é um registro profissional que mostra que eu tô capacitada a atuar profissionalmente como atriz. Existe também DRT de modelo, e existe DRTs em várias outras áreas artísticas também, mas, na realidade, muita gente me pergunta isso. Se pedem muito DRT pra fazer comercial, pra fazer filme, pra fazer aquilo? E muitas vezes não. Mas eu quis tirar o DRT mesmo assim, me profissionalizar direitinho, enfim. Antes de me formar profissionalmente como atriz, eu já fazia peças de teatro antes, mais ou menos desde os 14, 15 anos de idade. Continuei fazendo teatro até os meus 20, 20 e pouquinhos. E aí, com 21 anos, eu entrei no elenco de Alice Jr. Foi a minha estreia no cinema nacional. E eu interpretava a personagem Thaisa, que é quem eu continuo interpretando agora em Alice Jr. 2. Pra construir um personagem, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas é conversar com roteirista ou com dramaturgo, se for uma peça de teatro. No teatro, talvez nem sempre você vai ter acesso à pessoa que escreveu a peça, dependendo da peça que você está interpretando. Mas eu vou focar aqui agora no cinema um pouquinho. Então, no meu caso, em Alice Jr., a gente tinha contato direto com o Luiz Bertazzo, que foi uma das pessoas que roteirizou Alice Jr. Então, a gente teve muitas conversas com ele sobre quem é essa personagem, o que tem na vida dela que está acontecendo nesse momento, quais são as intenções dela que estão para além do que a gente vê no texto. Gente, talvez tenha um cachorrinho latindo aqui, tá? Mil desculpas. Então, eu tive a oportunidade de conversar diretamente com o Bertazzo e entender quem era a Thaisa. E ele tinha uma pessoa em mente quando ele escreveu essa personagem. É baseada numa pessoa que ele, de fato, conhece. Então, ele me contou algumas coisas sobre essa pessoa, como ele via a Thaisa, o que a Thaisa representava dentro do filme. Então, é muito importante ter esse diálogo com a pessoa que roteirizou ou com o diretor também. E no caso agora, em Alice Jr. 2, a gente também tem dois preparadores de elenco, o André e a Anne. E eles nos ajudam muito a desconstruir o texto e entender quais são as intenções por trás desse texto que está ali, que a gente chama de subtexto. Então, a gente vai construindo narrativas para além do que se vê no roteiro. Então, sempre vai ter uma história na nossa cabeça que o público não vê, mas que a gente tem como referência para dar cada fala, para fazer cada cena. Uma coisa muito comum também é fazer o que a gente chama de laboratório, que é ir em lugares que esse personagem frequentaria, observar as pessoas que a gente acha que são parecidas com esse personagem, ou então observar vizinhos, amigos, colegas, pessoas que você acha que podem contribuir para a criação do seu personagem. E no caso da Thaísa, no primeiro filme eu trabalhei muito a voz dela, se você reparar no filme, a voz dela é um pouco mais grave do que a minha, então eu trabalhei essa voz mais fechada, porque no primeiro filme a Thaísa tem uma atitude mais rebelde, ela gosta de ir contra os pais, ir contra a sociedade um pouco, ela tem essa rebeldia, então eu trouxe uma voz mais grave de alguém que quer confrontar, sutilmente, mas quer confrontar. Ela também tem feições mais tensas um pouco, e ao longo do filme eu fui suavizando um pouco essas feições, porque ela vai, para quem já assistiu o filme, enfim, vocês sabem que ela vai se encantando pela Alice, criando uma amizade com a Alice, e ela vai suavizando um pouco, ela vai amolecendo um pouquinho, né, e ela vai revelando uma certa doçura que ela tem. E isso eu também fui trazendo na maneira de olhar, a voz suaviza um pouquinho mais para o final do filme, enfim. Para quem não conhece Alice Jr., eu vou deixar aqui embaixo os trailers, uma sinopse para vocês conhecerem. Infelizmente o filme não está mais na Netflix no momento, mas você pode encontrar ele aqui no YouTube, para comprar, tá bom? Então fazer o laboratório, entender o subtexto da personagem também é muito importante, entender o que está para além do texto que a gente vê, que está escrito no roteiro, né, então conversar com as pessoas é muito importante. Se você não tiver acesso a essa equipe, né, que nem sempre a gente vai ter muitos recursos, é importante que a gente faça a nossa própria pesquisa. Ouvindo vídeos no YouTube, que também é uma forma de laboratório, assistindo outros filmes que você acha que tem personagens parecidas com a sua personagem, e o ideal, na minha opinião, é que você vá juntando vários pedacinhos. A voz dessa pessoa é interessante para a minha personagem, que é algo que eu estou fazendo agora em Alice Jr. 2, porque a Thaísa passa por uma grande transformação e ela está bem diferente, deixa eu dar um spoiler aqui. Então eu estou trabalhando com a voz dela num tom um pouquinho diferente, um pouquinho mais suave, mais suave do que o meu até. Estou trabalhando em outro ritmo de fala, eu tenho o hábito de falar mais rápido, a Thaísa, ela já vai falar um pouco mais devagar nesse segundo filme, vocês vão entender porquê também. Então, tem pessoas na minha mente que me lembram a Thaísa em alguns aspectos, então eu estou pegando a voz de uma pessoa que eu conheço, a maneira de usar esse corpo, eu também estou construindo com a coreógrafa do filme, a Esther. Então a gente tem esse suporte no momento para construir a voz, para construir o corpo, para imaginar como é que essa pessoa anda, como é que essa pessoa corre, como é que essa pessoa se relaciona quando vê a Alicia ou outro personagem. Então a gente tem que pensar em uma série de fatores que não estão escritas no roteiro, que você não vai ver no filme, mas é toda a história que a gente cria por trás para dar vida a esse personagem. Então, é o subtexto, o laboratório, criar situações. Às vezes tem gente também que gosta, eu já fiz isso também, tem gente que gosta de escrever histórias para além do texto, né? Como que essa pessoa escreveria uma carta para alguém? Como que essa pessoa narraria uma história da vida dela? Então você pode fazer uma série de exercícios para entender esse personagem como um ser humano, que é complexo, que é tridimensional, que tem várias facetas, que em determinadas situações se comportam de maneira diferente. Então é mais ou menos esse o processo. Eu gosto de focar muito na voz, eu acho que por eu ser cantora também, eu tenho uma certa facilidade em trabalhar com as nuances do texto e com o tom de voz, enfim, eu gosto de trabalhar bastante com isso. Mas é muito bom, é muito rico quando a gente tem mais pessoas na equipe com quem trocar, fazer perguntas, questionamentos, às vezes mostrar o que você está construindo e perguntar para a pessoa, o que você acha? Você acha que isso é condizente com a personagem? Você acha que isso é coerente? Ou aqui eu já exagerei um pouco? Ou isso aqui não é tão crível assim? Então é sempre bom que você tenha alguém com quem trocar, e às vezes se você não tem essa equipe, esse suporte, você pode fazer isso com seus amigos, com a sua família, na frente do espelho, se gravar, se assistir várias vezes, né? Enfim, nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho como é que eu faço para me preparar com o texto, como que eu memorizo o texto, como que é um roteiro de cinema, enfim, mas a gente vai falando isso nos próximos vídeos aqui no canal. Agora eu quero responder algumas perguntas que as pessoas geralmente me fazem. Eu me acho parecida com a Thaisa? Olha, em algumas coisas, a Thaisa gosta de desenhar, eu gosto de desenhar, eu sinto que a Thaisa tem uma expressão artística no próprio ser dela, e eu me conecto com isso, com certeza. É engraçado que na minha adolescência eu ouvia muito rock, e usava roupas pretas, camisetas de banda, e eu acho que a Thaisa tem essa atmosfera no primeiro filme, em que ela é uma adolescente, então eu consigo me identificar um pouco com isso, mas a Thaisa tem uma rebeldia para além da rebeldia que eu já tive, eu acho que eu tive uma certa rebeldia na adolescência diferente, eu queria desafiar outras coisas, e eu acho que a Thaisa vai para um outro caminho, mas aí até aí normal, a adolescência a gente tem mesmo uma certa rebeldia em alguns pontos da nossa vida, mas eu acho que a Thaisa é muito mais solta, muito mais desprendida do que eu em vários aspectos, eu acho que ela se coloca muito mais, tem situações em que eu me travo um pouquinho para me colocar, para falar o que eu realmente penso, às vezes isso acontece, a Thaisa eu acho que ela é muito mais para fora, a Thaisa não segura as coisas, e eu acho que a gente também está parecida em alguns pontos agora nesse segundo filme, eu não posso falar exatamente o porquê, mas eu acho que nesse segundo filme a Thaisa está mais leve, que é algo que eu compartilho com ela, eu acho que é o momento da vida em que eu estou de fato mais leve e estou conseguindo até emprestar algumas características minhas para a personagem, isso é algo que a gente pode fazer também, se emprestar um pouquinho para a personagem, e às vezes a personagem acaba te emprestando coisas para a sua vida também, é bem interessante isso. Também me perguntam se eu posso dar pitaco no texto, olha, nos ensaios a gente faz muito isso, às vezes a gente acrescenta uma palavrinha que faz com que a fala seja mais natural, e aí a gente pergunta para o diretor, para os preparadores de elenco, tipo, olha, tudo bem eu acrescentar essa palavrinha aqui, só para a frase fluir mais naturalmente, porque às vezes a gente fala aquele texto e ele está muito engessado, ele está muito duro, e a gente fala, olha, se eu colocar uma palavrinha aqui antes, eu sinto que o texto flui melhor, e muitas vezes a gente pode sim, a gente é autorizado a fazer essas pequenas mudanças, tem atores que gostam mais de improvisar, e aí é algo que você tem que ter a autorização do diretor no momento da cena, olha, posso improvisar aqui, posso brincar aqui, e dependendo da personagem, dependendo da situação, vão deixar com que você faça isso, e tem momentos em que não, talvez não caiba você improvisar, talvez não caiba você alterar o texto, então é sempre uma questão de diálogo, de você conversar, e de ver o que é coerente com a personagem também, e com a cena. A gente vai começar as gravações de Alice Jr. 2 em novembro agora, de 2023, se você está vindo do futuro, dê uma olhada nas plataformas de streaming, que provavelmente Alice Jr. estará lá, e vai sair no cinema, enfim, mas eu vou contando para vocês, me acompanhem lá no Instagram também, que eu sempre conto as novidades por lá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou dá o like, se inscreve, e a gente se vê em breve, tchau!